Música O convidado do Poder 360 em entrevista hoje é Jorge Cajuru, senador eleito por Goiás com mais de 1,55 milhão de votos. Líria do PSB no Senado, atuou como jornalista esportivo e encerrou sua carreira televisiva em 2014. Boa tarde, senador. Um abraço, Igor Nóbrega e especialmente a vocês, nossos únicos patrões deste jornal digital que tem todo o meu respeito. Tanto tenho respeito pelo jornal e por quem o dirige como jornalista histórico deste país, que é a primeira vez que eu saio do meu gabinete 16 para dar entrevista. Se fosse para a TV Globo, eu a mandaria para o lugar certo. Se fosse para a CNN, da mesma forma. O que eu acho um saco você ter que sair do seu gabinete, onde você está lá, trabalha. Eu não sou senador visitante, eu não sou senador turista, eu trabalho, eu tenho que discutir projeto, pronunciamento, participo de cinco comissões parlamentares, CPI de Brumadinho, uso a tribuna todo dia. Então, sair de lá para dar entrevista, você só vai para quem realmente você tem prazer. Eu só vou onde eu quero, só converso com quem eu quero, só faço o que eu quero na vida e aqui estou com muito prazer. Muito obrigado, muito obrigado, senador, pela preferência. E, antes de tudo, queria começar com o seu início na carreira na política. Há cinco anos você decidiu se filiar ao PSB. Não, há cinco anos não. Aliás, uma correção, 1 milhão e 557 mil votos. Ou seja, quase 1 milhão e 600 mil votos. Porque senão vão já diminuir a minha votação. Já foi difícil em Goiás, campanha de ônibus, campanha de 200 e poucos mil reais, é algo inédito no Brasil. Campanha com horário eleitoral de 15 segundos, às vezes 30 na televisão. Com detalhe, a imprensa de Goiás, corrupta em sua maioria, porque eu nunca generalizo, bem paga pelo ex-governador Marconi Perillo, o maior corrupto da história de Goiás, tanto que foi parar na cadeia e vai voltar a morar com o Sérgio Cabral, na selinha, dividindo os dois lá, eu não podia nem ser anunciado na imprensa como candidato. Então, os jornais de Goiás, a televisão, ignoravam o meu nome completamente, entendeu? Sim. Então, eu decidi entrar no PSB, foi logo depois de eleito, porque o meu ex-partido PRP não conseguiu a cláusula de barreira. E aí, ele se juntou ao Patriotas 51, me parece que é o ex-partido do presidente Bolsonaro, não é isso? Sim. E aí, sendo assim, eu preferi o caminho de um partido histórico, de Miguel Arraes e Eduardo Campos. Ambos tivem excelente relacionamento, especialmente com o doutor Miguel, o Eduardo Pouco, antes dele morrer. Tivemos várias vezes juntos. Então, fui procurar um partido que dava a mim liberdade, independência, eu falo o que eu quero e pronto. Por que o senhor decidiu entrar na política? Deixar a carreira de jornalista e entrar na política? Porque os políticos me tiraram da televisão. O Fernando Rodrigues, aqui do Poder 360, sabe o que aconteceu comigo. A Folha de São Paulo fez matéria na época. Eu cansei, né? Toda a televisão que eu trabalhei, trabalhei em todas, e o único veículo que os políticos não conseguiram me tirar do ar foi a Folha de São Paulo. Eu tinha uma coluna lá, duas colunas semanais, né? Uma coluna na quarta, outra no domingo, por três anos lá fiquei. Foi o único lugar que não me censurou. No resto, toda hora vinha o dono da televisão e dizia o Aécio Neves, o Fernando Henrique, o Lula, o Sérgio Cabral, o Marconi Perillo, o Canalha 1, o Canalha 2, o Canalha 3. Cajuru, calma, para de falar. Até chegar o Silvio Santos e falar, Cajuru, eu vou te pagar o mesmo salário, mas vou tirá-lo do ar em rede nacional. Você vai para o interior de São Paulo, lá é o segundo estado brasileiro. Você vai fazer um programa para o interior todo lá. 15 minutos, lá você fala o que você quiser, mas aqui em São Paulo não. Aí eu cansei e encerrei a carreira pedindo demissão ao vivo para surpreendê-los. No dia 29 de junho de 2014, 40 anos de televisão. Adeus, o nosso amor morreu, mas cá para nós, antes ele do que eu. E uma das facetas mais conhecidas do senhor como jornalista era da investigação. O senhor chegou a investigar, inclusive, o ex-governador de Goiás, o Marconi Perillo. Você acha que pode contribuir da mesma maneira agora como senador? Você acha que até algum lugar que demonstre irregularidades que o senhor queira investigar? Eu acho, Igor, que vocês aí devem saber disso. O Senado Federal, ele te dá uma consultoria em todos os níveis que você não obtém em nenhuma redação de jornal, de rádio ou de televisão. Só não é um bom senador em Brasília quem é ignorante, embora ela seja a ignorância, a maior multinacional do mundo. Graças a Deus eu não sou ignorante. Eu li mais do que eu vivi. Preguiçoso, eu também não sou. E ladrão, eu também não sou. Porque não tem como não ser bom senador. Você tem tudo ali para te dar orientação, você tem uma equipe com bons salários, entendeu? Então, exceto a minha equipe, eu não custo nada. Você pode entrar no portal de transparência do Senado e ver lá. Senador Jorge Cajuru, zero, 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 zero. Eu tenho respeito ao dinheiro público. Não ando de carro oficial, não moro em lugar oficial. Eu moro por minha conta. Eu não tenho auxílio alimentação, não tenho auxílio de nada. Eu não dependo do dinheiro público para viver. Ainda abro mão registrada em cartório de 50% para doações a instituições sérias, a creches, a instituições que estão abandonadas por prefeituras, por governos. Então, você investigar um político corrupto com a mão de obra que você tem num Senado é muito mais fácil. Agora, antes do Senado, eu consegui, por 20 anos, mostrar, demorei, a população goiana, quem era Marconi e Perilo, e ela o enterrou politicamente, o colocando em quinto lugar, nos esquintos, do lugar que ele merece. Nas últimas eleições do Senado. Ou seja, o Barato, como ele é analfabeto, não sabe, Barato, e para ele não ter dificuldade de procurar nutricionário, Barato é o precipício, é o abismo, é o inferno, é o que ele merece. Ele, Aécio Neves, e esses outros, Lula, veja onde eles estão. Eles tentaram e conseguiram me tirar depois de 40 anos da televisão. Eu, então, decidi entrar no campo deles para tirá-los do campo deles, como eles me tiraram do meu campo, só que eles tiraram-me covardemente. Eu vou tirá-los com provas documentais e através das urnas. Eu não vou ser covarde como eles foram comigo. E além dos políticos, há um grande clamor popular por investigar o judiciário, principalmente os ministros do STF, com decisões, digamos, questionáveis nos últimos anos. Questionáveis não, abomináveis. Sim, exatamente. Não são todos os ministros, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Ali, sete, eu daria a mão e jantaria. Quatro, eu não daria a mão e eles jamais entrariam na minha casa. E se eles me dessem a mão, eu chamaria a polícia. No Senado, vai tramitar agora a CPI da Lava Toga. Deve ser pautada pelo presidente Davi Alcolumbre. Vamos esperar que sim. Você acha que tem algum prazo para isso ocorrer? Se depender do presidente, com todo respeito a ele, não vai sair CPI, pela pressão que ele está sofrendo, deprimido com isso, não está fácil para ele. Ele não imaginava que fosse passar por essa. Ele não imaginava que fosse ter um cajuru lá dentro do Senado, com o Alessandro Vieira e outros tantos. Foram 29 que assinaram. Eu nunca falo no singular, tem plural em tudo na vida. Agora, ele está segurando do jeito que ele pode. Ontem saiu uma notícia de que ele havia se encontrado lá em Portugal com o Gilmar Mendes e com o Alexandre Moraes. E hoje eu fui obter a informação e o próprio veículo de comunicação digital que informou ontem, desmentiu hoje. Na hora H, ele não foi e não compareceu. Eu iria perguntar para ele, presidente Davi, o senhor foi conversar com o Gilmar Mendes e com o Alexandre Moraes com as duas mãos do bolso ou com elas livres? O senhor primeiro não poderia nem sentar na mesma mesa com eles, com o presidente do Senado. E, graças a Deus, pelo que eu fiquei sabendo, ele não foi. Agora, vai depender do plenário ao vivo para todo o Brasil, voto aberto e o presidente não engavetar. Ele tem que colocar em pauta essa última decisão que vai ser do plenário. E se a gente perder no plenário, nós teremos outros fundamentos e voltaremos a pedir outra CPI do Judiciário, porque eles não são intocáveis. Para mim, intocável é só Deus. e eles estão muito longe de serem deuses. Eles estão muito mais próximos. Eles que eu falo, os quatro lá, que a população brasileira odeia, esses quatro estão muito mais próximos dos diabos do que de deuses. Você poderia citar quem são esses quatro? Todo mundo sabe, Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre Moraes. Eu sempre esqueço o quarto, Dudu, Cláudio, quem que é o quarto, meu Deus? Tem um quarto lá. Quem que é o quarto? Tem o Ministério Sérgio Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Celso Gimelo, Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso. Não, Barroso é brilhante. O Toffoli que é essa dúvida. Então, fechamos. É, fechamos, lembrou bem. Mas eu gosto do Toffoli, ele me trata muito bem. Mas as decisões dele não são as mesmas da maioria massacrante da sociedade brasileira e de quem tem alguma noção do que está em pauta. O Toffoli tem decepcionado a nação no voto de Minerva. O senhor chegou a citar o Gilmar Mendes algumas vezes aqui nessa resposta. O senhor já chegou a acusá-lo de vender sentença. E ele chegou a pedir providências contra o senhor após essa acusação, digamos assim. Como você vê esse tipo de atuação de um ministro? Não só do Gilmar Mendes, mas do STF como um todo. O Milou Fernandes dizia algo incrível, né? O melhor é aquele que definiu que imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. E o Milou também dizia o seguinte, o chato nessa vida é você ter que responder processos a certas pessoas. Por exemplo, se você falar que o Paulo Maluf roubou, você precisa de provas? Não, não sou o senhor. Estou perguntando então não para o Igor Nóbrega. Ele pipocou. Estou perguntando para vocês. Se eu perguntar se o Orestes Coércia roubou, se o Sérgio Cabral roubou, se o Eduardo Cunha roubou, se o Romero Jucá roubou e tantos outros. Eu preciso de prova? Então tem certas pessoas que você não precisa de provas. É evidente que o Gilmar Mendes negociou sentenças. Como é que ele chegou a essa fortuna que ele chegou? Ter empresa em Portugal, ter apartamento em Portugal, ter a vida que ele tem no Brasil, fazendas no Mato Grosso. Com o salário de Supremo Tribunal, o sujeito que entra na política, que vira senador, o sujeito que vira ministro, se ele ficar bilionário ou milionário amanhã, é porque ele roubou. Porque com o salário não dá para você ficar milionário. Não dá para você ter apartamento em Portugal, ter empresa em Portugal, fazendas no Mato Grosso. Não justifica. E com esse tipo de acusação que o senhor faz e fala como se fossem irrefutáveis, por que você acha que não passa ou não é tramitado um processo de impeachment contra um ministro do STF? Você considera que eles dispõem de alguns privilégios? Sim. Quais? Primeiro, os privilégios que o Supremo Tribunal Federal tem. São 11 ministros, cada um, o Igor, e para quem não sabe aí do outro lado, tem direito a 222 funcionários. Eles têm, se vocês acham que os políticos têm, porque, por favor, me incluam fora dessa. Eu não aceito nenhum auxílio e nenhum privilégio. Nenhum, nem o escritório obrigatório de Goiânia, que nos dois primeiros meses eu tive que pagar R$ 4.600 de aluguel e despesas. Nem isso eu tenho mais. Eu compartilhei com outros amigos e eles pagam e pegam o meu cargo de senador de carona. Eles aceitaram. Então, eu não gasto rigorosamente nada de privilégio. Agora, o Supremo Tribunal tem direito a todo tipo de auxílio. Tem até auxílio funeral. Você sabia disso? Sabia. Então, eu estou até curioso para saber quando eles vão usar esse auxílio funeral. Vocês também não estão? Pois bem. Então, são privilégios e eu entendi a sua pergunta. Igor, para ser claro com você, porque você quer que eu responda. Jornalista é tudo igual, né, gente? Vocês, cinegrafistas aí, diretores, colegas. Jornalista é tudo igual. Ele entrevista Cajuru, sabe para quê? É para ver sangue. Não é porque o Cajuru está fazendo um bom trabalho. É o único que chega todo dia. O último, o primeiro a chegar, o último a sair. Usa a tribuna todo dia com pronunciamento importante. É o senador que mais tem projetos. Entra aí no portal Transparência. É o único que recusa todos os privilégios. É o senador que mais conseguiu recursos para o estado de Goiás, sem ter direito ainda. É o criador do primeiro centro diabético do Brasil. Ninguém pergunta isso para o Cajuru. Entendeu? Eles querem sangue. É igual quem assiste luta de UFC. A entrevista do Cajuru é sangue. Então, já que você quer sangue, eu vou falar, ministro do Supremo Tribunal, tipo Gilmar Mendes, tem senador na mão, tem deputado na mão, tem político na mão, tem governador na mão, tem presidente da república na mão, tem empresário na mão, tem jornalista na mão, tem dono de veículo de comunicação na mão. E quando eu falo na mão, você já entendeu o que significa. Ou você quer que eu ponha a mão no bolso? Não, tá tranquilo para mim. E saindo um pouco da pauta do Senado, imigrando para a Câmara. Ainda está na CCJ a reforma da Previdência, que tomou a maior proporção desses seis primeiros meses do governo. Eu queria saber como o senhor se posiciona a esse texto apresentado pelo governo Bolsonaro. Em relação à reforma da Previdência? Em relação a esse texto apresentado na CCJ. O apresentado agora? Exatamente. Ele sabe que não vai passar. Ou ele e o Paulo Guedes, que é super talentoso, reconhecem que há pontos negativos, e são poucos. Embora sejam gritantes, são poucos. Para mim, há mais pontos positivos do que negativos. Reconhecendo que há negativos, e que são poucos. Respeitando os aposentados, respeitando os idosos, as pessoas especiais, os trabalhadores rurais. Respeitando o FGTS, não deixando que uma pessoa amanhã com 70 anos de idade tenha que receber 400 reais por mês. Refazendo isso, tirando esses desacertos e desconcertos da reforma da Previdência, ela vai passar. Do contrário, não vai. E se a reforma chegar da maneira que está hoje no Senado, a sua votação, o seu voto, seria contrário à reforma? Eu não sou imbecil, eu não sou debmental. Eu vou votar contra o cidadão mais pobre do país, a camada mais pobre do país. Quem votar a favor ou tem uma convicção muito mais brilhante do que eu, é um Dostoievski, é um Trotsky, nem sei quem é, ou então levou algum troco. Sim, e o senhor é líder do PSB. Da bancada no Senado. Da bancada no Senado, exatamente. O senhor citou todas, que abriu mão de várias privilégias. Várias não, todas. De todos os privilégios. De todos os privilégios. Todo senador de outro estado precisa ter, na capital do estado onde ele foi eleito, um escritório político. Para isso você tem que alugar. E eu aluguei lá da imobiliária Urbis, uma casa simples lá, porém que cabe mais gente para você compartilhar. E o primeiro escritório compartilhado político do Brasil é o meu. Eu compartilhei com mais dois e combinei com os dois. Vocês bancam, eu não vou colocar um centavo aqui. É só para receber as pessoas. E eles é que vão receber. Eu não recebo ninguém, não. Eu não sou sessão espírita. Eu recebo lá no gabinete 16. Entendi. E com esses exemplos positivos que o senhor tem dado. E com a voz ativa e participativa que o senhor tem dentro do Senado. Não só como líder, mas como senadores participando do debate, chegando cedo. Mas é porque eu tenho respeito, né, Igor? Pelos colegas. Eu os respeito, eles me respeitam, né? E tenho uma boa relação por causa disso. Mas qual é a posição de respeito, de participação? Quais projetos você pretende levar em frente? Qual projeto você poderia dizer que você quer terminar a sua legislatura como o projeto que fez o Cajuru na legislatura? O primeiro, Igor, que eu apresentei. O primeiro, entre 268 projetos que eu tenho, elaborados por mim e pela minha equipe voluntária, formada pelo mito do Senado da História, o gaúcho Pedro Simão. Concordam que ele é um mito? Ele é orientação política. Pelo meu orientador de educação voluntário, que é o Cristóvão Buarque. E na área da saúde, porque ela odeia falar de política, não quer mais falar de política. Na saúde, a ex-senadora histórica também, a Heloísa Helena. Então, eles ajudam-me nos projetos. E o primeiro foi o fim da reeleição. Eu quero sair de lá com a reeleição não existindo mais, porque ela é, talvez, uma das coisas mais corruptas, mais perigosas da política brasileira. No poder executivo para prefeitos, governadores e presidentes. Dando mais um ano de mandato, seriam cinco anos, esse foi o meu projeto, o primeiro que eu apresentei. Espero realizá-lo. A senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, admirável, por sinal, acha que eu vou conseguir passar esse projeto. Até porque o presidente Bolsonaro, lembra, presidente, o senhor, durante toda a campanha, disse que era contra a reeleição. E agora o senhor entrou aí no Palácio, gostou do Palácio e parou de falar esse assunto. E deu, Igor, uma entrevista, não sei se você se lembra. Primeiro, deu o Mourão, vice, na Globo News. Falando que o presidente estava sendo estimulado pela população para ficar mais quatro anos. Não é verdade, vice Mourão, que eu tanto admiro, articulador, bem-humorado, culto, moderado, adoro Mourão. Mas, vossa excelência, embora não tenha mais vossa excelência lá, porque foi sugestão minha, sabia? Eu falei com o ministro Paulo Guedes, vamos parar com essa bobagem de vossa excelência, porque vossa excelência é só a mãe da gente. E vocês que são os nossos únicos patrões. Então, eu creio que o presidente errou ao falar sobre esse assunto, porque ele repetiu. Não tem muita gente pedindo para eu ficar. Não é verdade, presidente. Calma. Ninguém está pedindo para o senhor ficar mais quatro anos, não. Espere um pouco mais, realize o que o senhor prometeu, cumpra o que o senhor prometeu. Talvez até no ano que vem as pessoas vão estar dizendo que o senhor mereça mais quatro anos. Agora, eu vou insistir no fim da reeleição. Na saúde, eu tenho vários projetos, desde as doenças raras, ao autismo. E é o principal deles, para mim, que é a diabetes, a doença silenciosa, a praga silenciosa desse país. 48% das mortes deste país, Igor, são provocadas pelo diabetes, que é a terceira doença que mais mata no Brasil. No entanto, quem não sabe aí do outro lado, e nos acompanha aqui no Poder 360 Entrevista, AVC e hipertensão são as doenças que mais matam. Mas as duas são provocadas pelo diabetes. São quase 30 milhões de diabéticos do Brasil. Eu consegui o projeto em Goiás, que funciona o centro diabético lá desde o dia 27 de junho do ano passado. O ministro da Saúde, bom, por sinal, muito bom mesmo, o Mandetta, foi lá, ele é médico, reconheceu que aquele centro de Goiânia é modelo para todo o Brasil. E agora conseguimos a aprovação por unanimidade no Senado. E ele vai para a Câmara nos próximos 15 dias. Lá sendo aprovado, o presidente Bolsonaro prometeu sancioná-lo. E será o meu primeiro projeto de lei sancionado, que é o atendimento aos diabéticos e diabéticos em todo o Brasil, via SUS. Sim, belo projeto, senador. E voltando à proposta anterior, da reeleição. O senhor acha que tem que ter alguma proposta parecida para o Legislativo? Também. Porque há deputados que fazem da vida de deputado, da vida de senador, como profissão de carreira, que passam 10, 12 mandatos lá dentro. Evidente. Você acha que tem que ter um limite? Não tem de haver reeleição? Qual é a medida para se tomar no Legislativo? De fé, a sua pergunta é boa aí, Igor Nóbrega, porque, do contrário, o telespectador iria falar. Ele está legislando em causa própria. Ele não fala do fim da reeleição no Legislativo. Eu daria mais um ano. Mais um ano não, desculpa. Mais um mandato. Uma reeleição apenas. Uma reeleição apenas. Depois vai embora para casa, cuidar dos seus filhos ou ter outra profissão na sua vida. O senador manteria os 8 anos. Senador, somente mais um mandato também. Dois mandatos. Só que eu não faria um mandato de 8. Eu faria um mandato para o senador de 6. Então, ele ficaria, no máximo, 12 anos na política. Para mim, ninguém pode ficar mais do que 12 anos na política. Entendeu? Mais do que 12 anos, para mim, já começa a virar profissão. Eu, inclusive, podem gravar aí. Eu, depois dos meus 8 anos, com 66 anos, você só vai me ver, Igor, lá em Búzios, num pequeno apartamento, amando-o muito, ouvindo o Chet Baker, Nina Simone e Bibi King, curtindo o mar, vivendo a minha vida e não aceitando dar entrevistas sobre política. Deixarei um legado, com certeza. Serei o maior senador da história de Goiás, até porque só depende de mim e porque os outros dois não têm a menor condição de competir comigo. primeiro, porque são preguiçosos, segundo, porque são incultos, são vazios, não vão conseguir ganhar do Cajuru. O Cajuru é bom de serviço. O Cajuru trabalha mesmo. Fiz história na televisão e vou fazer história na política. Que o senhor seja um ótimo político como é, como foi um ótimo jornalista. Se Deus quiser. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Pela entrevista, pela disponibilidade. Eu também. E a vocês, as notícias que eu recebo todo dia, vocês fazem a minha pauta toda manhã, às seis horas da manhã, já sai lá no meu e-mail, o Poder 360. Parabéns pelo trabalho de vocês, independente, absolutamente isento e retocável. É um prazer ter o senhor como nosso leitor. Prazer, meu. Prazer, gente. E é isso, o Poder 360 e a entrevista acaba por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar o like. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.